História de Cão Eu tinha um velho tormento. Eu tinha um sorriso triste. Eu tinha um pressentimento. Tu tinhas os olhos puros. Os teus olhos rasos de água como dois mundos futuros. Entre parada e parada havia um cão de premeio. No meio ficava a estrada. Depois tudo se abarcou. Fomos iguais um momento. Esse momento parou. Ainda existe a extensa praia e a grande casa amarela Onde a rua desmaia. Então ainda à noite e o ar Da mesma maneira aquela com que deviam passar. E os carreiros sem fundo, azul e branca à janela Onde pusemos um mundo. O cão atesta esta história, sentado no meio da estrada. Mas de nós não há memória. Dos lados não ficou nada. Louvor e simplificação de Álvaro de Campos Há uma hora Há uma hora certa Que um milhão de pessoas está a sair para a rua Há uma hora Desde as sete e meia horas da manhã Que um milhão de pessoas está a sair para a rua Estamos no ano da graça de 1946 Em Lisboa A sair para o meio da rua Saímos? Mas sim, saímos Saímos Seres usuais Gente, gente Olhos, narinas, bocas Gente feliz, gente infeliz Um banqueiro Alfaiados Telefonistas Varinas Cacheiros desempregados Uns com os outros Uns dentro dos outros Tossicando, sorrindo Abrindo os sobretudos Descendo aos mictórios para apanhar elétricos Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro Que afinal ainda estava lá pitando estridentemente Gente de luto Normalmente silenciosa Mas obrigada a falar ao vizinho da frente Na plataforma veloz do elétrico em marcha Gente jovial a acompanhar enterros E uma mãe triste A aceitar dois bolos para a sua menina Há uma hora Isto Lisboa e muito mais Humanidade cordial em suma Com todas as consequências disso mesmo E a sair A sair para o meio da rua E agora, neste momento Que horas são? A telefonista guarda o batom na mala Usa os escultadores Liga eletricamente Lisboa à Santarém E começou o dia O pedreiro escalou para o telhado mais alto E cantou qualquer coisa para começar o dia O banqueiro sentou-se Puxou de um charuto a vano Pensou um bocado na família E começou o dia A varina infectou a perna esquerda Nos lixos da ribeira E começou o dia O desempregado ergueu-se Viu chuva na vidraça E imaginou-se banqueiro Para começar o dia E o presidiário Ouvindo a sineta das nove Começou o seu dia Sem dar início a coisa alguma Agora fumo Trepidação Correios volantes De um ao outro ao extremo Da fábrica isolada Cigarros meio fumados Em cinzeiros de prata Bater de portas Paz Em muitas repartições Uma velha a morrer silenciosamente Em plena rua E um detido A apanhar porrada Embora acreditem nele Agora pranto e pranto Na bata da manicure Apetitosa do salão azul Agora regressão Milhões de anos para trás Patas em vez de mãos Baiços em vez de lábios Crocodilos a rirem Corredores bancários Apesar das mulheres Terem varrido muito bem o chão Agora tudo isto E nada disto Em plena e indecorosa Licenciosidade comercial Pregando partidas Coçando Arruinando Retorcendo o facto Atrás dos vidros Um tiro nos miolos E muito obrigado Sempre às ordens A velha já morreu E no seu leito de morte Está agora um automóvel Verdadeiramente aerodinâmico E a tocar telefonia And you And you, my darling Há uma hora isto Há duas Isto E eu? Eu nada Eu Eu, é claro Paro um pouco Enrolar o meu cigarro Chove E vejo um gato branco À janela de um prédio Bastante alto Penso que a questão é esta A gente Certa gente Sai para a rua Cansa-se Morre todas as manhãs Sem proveito nem glória E há gatos brancos À janela de prédios Bastante altos Contudo E já agora penso Que os gatos São os únicos Burgueses Com quem ainda É possível pactuar Vem com tal despreza Esta sociedade capitalista Servem-se dela Mas do alto Desdenhando-a Não A probabilidade do dinheiro Ainda não estragou Inteiramente o gato Mas de gato para cima Nem pensar nisso é bom Propalam Não sei que náusea Retira-se-me o estômago Só de olhar para eles São criaturas É verdade Calcule-se Gente sensível E às vezes boa Mas tão Recomplicada Tão bielocosida Tão ininteligível Que já conseguem chorar Com certa sinceridade Lágrimas 100% hipócritas E o certo É que ainda tem Rapazes de arte Gente que pôs a alegria A pedir esmola E nessa mesma noite Foi comprar para o cinema Porque há que ir ao cinema Ele é por força É por amor de Deus Ah não Não Isso não Não se atravessem Nesta bilheteira Vamos estar tão bem Vai tudo ser tão bonito Ah E quem é que vê o logro A quem é que isto cheira a ranço Porquê que a freguesia De panos limitada Não existe Três quartas de cinema E sim Três quartas Partes pretas De lã carneira Porquê que a pianista Compre do Alves Redol Quando está a pensar Nas pernas E no peito Do louro galã Yankee E porquê Raides pede O senhor diretor Três humílimos empregados Quando a verdade É que já lá vão Três meses E ainda não viu Um Que lhe enchesse as medidas Com certa espécie De solidariedade Lembro-me de ti Mário de Sacarneiro Poeta gato branco À janela De muitos prédios altos Lembro-me de ti Ora pois Para saudar-te Para dizer Bravo e bravo Isso mesmo Tal e qual Fizeste bem Viva Mário Antes a morte que isto Viva Mário A lançar um golpe de asa E a estatelar-se Todo cá embaixo Viva principalmente O que não chegaste a saber Mas isso É já outra história E com uma solidariedade Muito mais viva Lembro-me de ti Meu vizinho de baixo Sapateiro gato branco Mas no resto do chão Desta vez É curioso Que não te possas suicidar Só porque a tua janela Está ao nível do mundo E que cantes alegremente De manhã à noite Com uma casa De seis andares Em cima de ti Também tu Foste empurrado Também te disseram Fora gato Mas achaste isso Quase natural E não o é De veras E agora Guardando em ti Todas as tuas Grandes qualidades Vais vivendo Um pouco à margem Um pouco No quinto andar Deito fora o cigarro Que já me sabia amargo E decido-me a andar Mas para quê? Mas para onde? As lojas estão todas abertas Mas nunca se viu Coisa tão fechada Ah, heróis do trabalho Que coisas raras fazeis Não sou um proletário Vê-se logo Mas odeio cordialmente A gataria E quanto a corcodilos Nem os do jardim zoológico Me atraem Quanto mais estes E aqui É que começa o imbróglio O pouco amor Que eu tive à burguesia Deixei-o todo Numa casa de passe Quando me perguntaram Que era assim Ou assim E agora era fatal Falta ao escritório Falta ao escritório Pontualmente Todas as manhãs Mas vejamos Oh minha alma Se podes Arrumemos um pouco A casa escura Que te deram E recomecemos Um Estes versos Não querem de modo algum Ser versos Porque quem hoje em Portugal Quer de algum modo Fazer versos-versos Está em muito maus lençóis Este o primeiro artigo Da minha Constituição Segundo Apesar de tudo Saí para a rua Com bastante naturalidade E que vi eu Que é isto E que esperava eu ver Terceiro E aqui começa talvez O desembróglio Vi também O vapor Que ia para o barreiro E tive pena De não ir com ele Mas não sou um proletário Não Ainda não E atravessar a nado Quem é que disse que pode? Fiquei-me a vê-lo Primeiro junto ao cais Com um certo ar simpático De proletário dos mares E apinhado de gente Tanta espécie dela Depois a meio do rio Destacado e nítido Depois um ponto vago No horizonte Oh minha angústia Ponto cada vez mais vago No horizonte E de repente Ao virar uma esquina Já depois de outra esquina Vejo uma espécie nova De enforcado Um homem novo Em cima de um escadote A colar A fixar cartazes Deste género Vota por Salazar Paro Paro de novo Pararei sempre Enquanto a fixar Em cartazes Deste género Um chefe Não é grande Pelo nome que arranjou Salazar Xavier Francisco Da Cunha Altinho Isso que importa Um chefe É grande Pelas suas obras Pelo amor que inspira Pois os fascistas Os nossos bons fascistas Querem que a gente Vote por um nome Por um nome Calcula Essa coisa Qualquer Que qualquer fulano Tem Vota por Salazar Ora pois Ó meu povo Vota por sete letras Muito bem arrumadas Em três sílabas Deito a cabeça Para trás Para deixar sair A gargalhada E aproximo-me Do homem Em cima do escadote Aproximo-me tanto Que ele nota Alguém que se aproxima E o braço calha Grosso Pingando água Num balde Pastelaria Afinal o que importa Não é ver gente Não é ver gente com fome Porque assim como assim Ainda há muita gente Que come Que afinal o que importa É não ter medo De chamar o gerente E dizer muito alto Ao pé de muita gente Gerente Este leite está azedo Que afinal o que importa É pôr ao alto A gola do peludo À saída da pastelaria E lá fora Ah lá fora Rir de tudo No riso admirável De quem sabe E gosta ter lavados E muitos Dentes brancos À mostra Sétimo poema Do discurso Sobre a reabilitação Do real cotidiano Queria de ti Um país De bondade E de bruma Queria de ti O mar E uma rosa De espuma Autografia Sou um homem Um poeta Uma máquina De passar vidro colorido Um copo Uma pedra Uma pedra configurada Um avião Que sobe Levando-te Nos seus braços Que atravessam agora O último glaciar Da Terra O meu nome Está farto De ser escrito Na lista dos tiranos Condenado À morte Os dias E as noites Deste século Têm gritado Tanto no meu peito Que existe nele Uma árvore Miraculada Tenho um pé Que já deu a volta Ao mundo E a família Na rua Um é loiro Outro moreno E nunca se encontrarão Conheço a tua voz Como os meus dedos Antes de conhecer-te Já eu te abeijar A tua casa Tenho um sol Sobre peleura E toda a água De mar À minha espera Quando amo Imito o movimento Das marés E os assassinos Mais vulgares Do ano Sou por fora De mim A minha gabardina E eu O pico Everest Posso ser visto À noite Na companhia De gente Altamente suspeita E nunca Deve ter os pés Fluindo da tua boca Porque tu és o dia Porque tu és a terra Onde eu há milhares de anos Vivo a parábola Do rei morto Do vento E da primavera Quanto ao de toda a gente Tenho visto qualquer coisa Viagens a Paris Já se arranjaram algumas Em laços e divórcios De ocasião Não foram poucos Conversas com meteoros Internacionais Também já por cá passaram Eu sou No sentido mais enérgico Da palavra Uma carruagem De propulsão por hálito Os amigos que tive As mulheres que assombrei As ruas por onde passei Uma só vez Tudo isso vive em mim Para uma só história De sentido ainda oculto Magnífica Irreal como uma povoação Abandonada aos lobos Lapidar e seca Como uma linha férrea Ultrajada pelo tempo É por isso que eu trago Um certo peso extinto Nas costas A servir de combustível E é por isso que eu acho Que as paisagens Ainda onde vir a ser Escrupulosamente Eletrocutadas vivas Para não termos de atirá-las De memortas à linha E para dizer-te tudo Dir-te-ei que aos meus 25 anos De existência solar Estou em franca A ascensão para ti O magnífico Na cama No espaço de uma pedra Em Lisboa os sustos E que eu há uma expedição De que não há notícias Nos jornais Nem lágrimas À porta das famílias Sou eu, meu bem Sou eu Partido de manhã Encontrado perdido Entre lagos de incêndio E o teu retrato grande Autor A cena representa Um rio À beira de um rio Do festim que ouve Restam muitos sinais No tronco de carvalho Que vai à deriva Os lagartos pintados Filhos da aranha de gala Tiram as sobrancelhas Uns aos outros Ainda não é noite Mas também logo se vê Que ainda não é dia O mágico conduz O músico ao bufete No sítio da cascata De obrigação Estás tu A cena representa Os portadores de imagens O primeiro edifício É um cinema pobre Que dá para a grande Praça do Obelisco Aqui é tudo mistério Contam a tropa Do califa Assain À ordem de Rodolfo Valentino Os fumadores Estrangulam Docemente a rainha Em costume Escarlate Cigarros sobre cigarros No sítio da cisterna De obrigação Estás tu A cena representa A viagem por mar Tu levantas O vento dos corredores E fechas-te No quarto Toda a manhã contigo Tu procuras A língua original E tombas Num abismo De translação De corpos Chegou ao fundo A falua dos beijos Quem sair dela Será a rei do mar A cena representa O desastre No moinho Minúsculas entidades Postas de perfil Para resistir Mais tempo Ao vento Da eternidade Escalam Os tempos de vida Do poeta Lá embaixo Parece-se que passa a tropa Trata-se na verdade De assassinato Saem a passo Filósofos Ratazanas Terrinas De acesso duplo Viagens ao conhecido E extraordinariamente Nos grandes dias felizes Sai a intentona Subliminal Da arte Na cela do Vádio Implorando o milagre Da ascensão Do sol Doutor entrega As penas Para sempre livre Estás tu A cena representa A oração da noite Que todos os dias Começa no lado Setentrional Do quadrado Da praça Dita Dom Pedro IV E todos os dias Acaba no lado norte Do jardim de Santos À tua sombra Avançam todos os meus gritos De único moezinho Mil éguas Em teu redor E ao pé de ti Não há memória válida Ao pé de ti É hora de partir Sempre Não sem motivo Choram na cadeia Os velhos Cristos De olhos purulentos E a palavra de Eterno Deita sangue pela boca E a noite faz à lua Uma estrada limpa És o tronco lançado Pelos da mala posta Às rodas da carruagem Ergues-te E andas sobre toda a cidade E a operação do fumo O não mais drama O corpo que se espacializa Esta aurora total A que chamam lepra Mil vezes A vestimos E despimos de novo Nós A fazer e a desfazer O leito Onde abraçados Emergimos dos mortos Em direção Ao dos pés Para a cabeça Norte-sul Orion A ursa Revolução A cena Representa A cena final Representa o cão Em cima da árvore Embaixo Corre o rio Da pestilência Entre nós e as palavras Há metal fundente Entre nós e as palavras Há hélices que andam E podem dar-nos a morte Violar-nos Tirar do mais fundo de nós O mais útil segredo Entre nós e as palavras Há perfis ardentes Espaços cheios de gente de costas Altas flores venenosas Portas por abrir E escadas E ponteiros E crianças sentadas À espera do seu tempo E do seu precipício Ao longo da muralha Que habitamos Há palavras de vida Há palavras de morte Há palavras imensas Que esperam por nós E outras frágeis Que deixaram de esperar Há palavras acesas Como barcos E há palavras homens Palavras que guardam O seu segredo E a sua posição E entre nós e as palavras Sordamente As mãos E as paredes de Alcinor E há palavras noturnas Palavras gemidos Palavras que nos sobem Ilegíveis à boca Palavras de amantes Palavras nunca escritas Palavras impossíveis de escrever Por não termos connosco Cordas de violinos Nem todo o sangue do mundo Nem todo o amplexo do ar E os braços dos amantes Escrevem muito alto Muito além do azul Onde oxidados morrem Palavras maternais Só sombra Só soluço Só espasmos Só amor Só solidão desfeita Entre nós e as palavras Os emparedados Entre nós e as palavras O nosso dever Falar Shaftesbury Avenue Vi um anão inglês E fiquei perturbado Desceu uma chave Não ao peito Como quem sofre Julgava ter olhos Para tudo E não estive para isto Um anão inglês A atravessar Uma rua inglesa Com um fato À inglesa Muito curto E a mãozinha inglesa A dar a dar Eu que ainda Ontem escrevi Um poema Sobre os tamanhos Fantasmas dos ingleses As pernas de oceano Dos ingleses Os braços florestais Dos ingleses Dei um salto Para o chão E entornei a bebida Sobre o pedinte Que afinal Também há Nas casas de Xabarato Dwarf, dwarf Burning bright In the forest Of the night Que não me lhe darão Na intimidade Vic? Jimmy? Christian Dwarf Road? Deixá-lão sair Para o estrangeiro Sem ser de circo? Quem já viu Um anão inglês Em Sintra? Mérida? Ferrara? Quem apertou O sexo aos ingleses E lhes pôs Estas caras De infinito langor Apertou também a ti? Did he smile His work to see? Did he who Made the lamb Make thee? Claro que isto São maneiras Não vive como o outro Preso pela espinha Aos caudais da verdade De um lado Buckingham Palace Do outro O caso Do profundamente humano E seria inglês Esta anão? Não seria italiano? Inquérito Armazenadas todas as essências Dividido o calor Dispostas as correias De transmissão dos cabelos E a mão A ralada mão Que resume a experiência Despidos Mas não mais Que as petrificadas roupas A pouco e pouco Passamos A mosca do infinito Serve à mesa Faz a barba aos homens Dá a bolha de espera É como se Vestisse fato novo Quem nem sapatos tem Para ir à polícia Quem será o juiz Desta manhã Sem cadáveres Docemente despida Para fora do movimento De um lado Escadas Do outro lado Escadas Dir-se-ia que vai haver parada Se houvesse uma chave Para abrir esta história De espelhos deitados Ao longo da praia Porquê que não se largavam Porquê que não tinham casa Porquê que a cara deles Estava sempre maior Mais imóvel Mais lenta Mais cega da claridade Este tempo está feito Um domingo monstruoso É dos que lavaram Do cavalo as mãos Levaram os sonhos para casa Fazem de mortos Para escapar aos vivos Fazem de vivos E fazem mal Entretanto No fundo de olhos inteligentes Agitam-se o ceno de saliva Um pequeno espaço no tempo De que os pilotos gostam O interior do meu navio é branco O interior O interior do meu navio é branco São estas avenidas sem retrocesso Onde o sangue pagou o seu tributo ao escualo E onde tu não estás Meu triunfo e meu espasmo De corpo livre A ver o vento aterrar Agora já passou Agora basta Agora regressar ao interior do navio Agora venha aí pedir-nos a verdade Como quem me pede o troco do planeta Para as dez Dez e meia Onze horas da manhã A verdade eu explico Arturos e Astralis Egípcios alemães Passam neste momento Na direção norte-norte A terra vai tremer E precipitar-se No donde nunca saiu Embora se mova E com ela A verdade Verdade azul Verdade branca dos rios Verdade em linha reta Dos olhos dos namorados Verdade cor de muro Cor de cinema pobre E depois Cor de fogo Verdade escura Cor de homem E sabem para que são estas verdades todas E todos estes livros de moradas? São para glorificar o corpo a corpo O boca a boca O calça a calça E as mãos nas mãos Perceberam? Não Não perceberam São milhares de cabeças Separadas do tronco Mantidas por um filamento Fixo à nuca Até aqui Nada de extraordinário Nada a ver com o grito do sol no horizonte Quando uma ave subitamente sangra E os sonhos Voltam à sua casa nos passos De um colchão carbonizado Pouco fica Erguia-se Limpava o braço azul Deixava ficar tudo como estava Mas dele até ao pó E às sombras dos sapatos Quantas revoluções perpetuadas Ali onde a parede não faz chão E diz então Que a catedral era em baixo Não adivinham como nos encontramos Perguntava isto e aquilo Respondia rindo Ou era eu que ria Não sei bem Entramos numa escada Mas a alvura dos muros Era contra vós Com as costas da mão Tocai-lhe no sexo Fortemente arqueado Dentro da roupa Comecei a tremer Como uma vara verde Puxou-me o outro braço E apoiou-se Pesou sobre mim Como se eu fosse a base do universo Ouvi o trabalhar De um relógio de pulso Na minha nuca Que som para a eternidade Quase fazíamos a mesma altura A mesma sombra Sobre o chão de pedra Mas a farda Marcava-lhe a figura Enquanto o teu casaco Adejava no ar Falei-lhes nisso E ele riu divertido Então tu gostas mesmo Gosto de quê? De um homem Não lhe deste resposta Que resposta haveria para dar? Era um jogo de aves do paraíso Num céu iluminado A caixas de fósforos E o halo dos seus braços Contra a porta chapiada E o rosto soerguido Num mimo trágico Como de rei Ou mago Santo Ou santa Como acha então o mundo? Algumas vezes foi preciso matar Impossível saber para onde foi a nuvem Nem porque faleceram os principais A cadeira a vapor da cerimónia A augusta farrapa reluzente Enquanto a bicicleta De uma alegria enorme Entra pelo mar dentro Tenazmente saudada Pela solidão das barragens submersas Que espelem barbas verdes Para fazer a noite Muito alta Muito branca Muito educada A estátua tóxica avança Todos atravessaram Para ir ver o desastre E não houve desastre Houve um garoto Com uma gaiola E uma rapariga Que vendia laranjas Há muitos anos Quatro pequenos ratos Formam um hemiciclo Mas nunca a rua Pareceu tão deserta Às quartas-feiras O amor é um plágio Um vento de cadáver refrescado Produzido em quantidades industriais Grandes barcos sem hélices São levados a correr para a cama E aí expostos ao sol Dias inteiros Verdade é água para todos Diz o vento E conquanto eu não creio muito em mim Nem seja dos que andam à procura Para a construção da personalidade Aqui está uma montra Para ajeitar a gravata E aqui está uma esquina Para tratar do assunto Dedo mindinho Pressão na barriga Maquinismo de levitação Para a letra A Dedo médio Arco-íris O maquinismo liga a tinta verde Transe para a imersão da letra M É a letra do meu nome Dedo anular Rosácea estrela cadente Letras U Letras R E conjuntivas parágrafas Que me abstenho bem de nomear Para a letra K É preciso que corra sangue Empregar só Nas grandes ocasiões Até aqui Nada de extraordinário Já não custa nada o amor Já não custa nada a experiência Nada o beijo na boca A cintilante piscina dos braços Já ninguém tem a mais pequena imagem do leão que rasteja entre as arcadas O caso é todo o dame Paula Marinha que emergiu com seu espelho à hora do começo do movimento parado Na coluna marítima espelhada a fria A lacónica data inexpressiva Gatilho de todas as horas Esperança Tu sufocas Ainda podes subir à altura dos telhados E ver como rebentam as ondas na praia É muito É já demais Um dia e uma noite ao largo dos oceanos Momento de beleza Chora por mim que estou alegre Por esta paisagem de sangue Por estas rosas nos pulsos da carne mar da cidade E chora pelo meu barco de peixes e ventoinhas Marujos sem capitão nem carta de identidade Violências e razão Castidade e crueldade Abraços de arribação E outras plantas daninhas que sobem ao coração E fazem delicidade E também pelo segredo que se não vende a ninguém A chave de meter medo à porta que se não tem E pelos gestos sensuais em rítmicas ondas mansas Demorados animais Assassinos de crianças E pela confirmação que não chegou à verdade Por Joaquim e João Por António e seu irmão Desde chalsa virilidade E pelos mortos nos mastros Jean-Claude, Carlos, José, Manuel, Augusto, António Que deviam ir de rastos Mas que se têm de pé por pacto com o demónio Chora enfim o mar insulso Desse honesto capitão que prometia ser forte E não tem direito ao lote Que lhe acaricie o pulso Que lhe floreste na mão Que lhe arrasvala na sorte das ondas Minha alegria Do vento Carinho meu Ai, chora por esse barco espatifado contra o céu Acenderam-se fogos sobre o rio São vivas setas multicolores Que o mais pequeno nada intersecciona Num movimento de pequenas ondas Como se a noite negra manasse E das ondas em roda O manto de Oberon cobrisse a água toda Limpem bem os fatos Lavem muito bem os dentes Batam na engumadeira Façam filhos Sejam sensuais Senso Ai Sexo Ai Procurem o buraco próprio Da vossa saliência E a saliência Da vossa reentrância Não tenham medo Coma O leque extraordinário Galinha Bato Tudo Sejam alegres Necessários Sadios O cofre dos países Zanoni Soutmil 14 E diz então que a catedral era em cima Tudo isto tem a ver com o conhecimento de um pequeno jardim no meio da cidade Quando o sono e o silêncio despovoam a terra E o último vagabundo entra à porta sem número E vai desaparecer Correndo pelo telhado Os barcos russos chegaram à Havana Vou comprar uma camisola Os barcos russos não chegaram à Havana Vou comprar uma camisola O pássaro Cujas asas são dois olhos escuros, vivos como chamas Foi comido pela máquina fotográfica Dois de sete se pediu o meu amor Mas caiu-lhe o boné Tudo o quanto ali estava foi ajudar a achar, a trazer, a limpar Viste-o assim pela última vez No meio de uma roda de transiuntes Baixando-se a aceitar o boné que dançava Erguendo-se E fitando-me nos olhos Fixo O navio de espelhos O navio de espelhos não navega, cavalga Seu mar é a floresta que lhe serve de nível Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele Os armadores não amam a sua rota clara Vista do movimento, dir-se-ia que para Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga O seu porão traz nada Nada leva à partida Vozes e ar pesado é tudo o que transporta E no mastro espelhado uma espécie de porta Seus dez mil capitães têm o mesmo rosto A mesma cinta escura O mesmo grau e posto Quando um se revolta há dez mil insurretos Como os olhos da mosca refletem os objetos E quando um deles ala o corpo sobre os mastros E escruta o mar do fundo Toda a nave cavalga Como no espaço os astros Do princípio do mundo até ao fim do mundo Julião os Amadores Já nada temos a fazer sobre a terra Esperemos de olhos fechados a passagem do vento Dizia eu Dizia eu Que é sobre a missa branca do teu peito Que se erguem os palácios rasos de água No escuro No escuro Alguém nos levará Tocando-nos com um dedo Nós, trémulos Deitados Sem dizer palavra Morremos de ter-nos conhecido tanto E depois E depois Depois o aldo e uma fita azul O martelo esquecido sobre a pedra de um sonho Mas os salões E a casa E o cão que nos seguia O teu rosto O meu rosto Este homem alto O sol Alegoria do mundo Na passagem de Arnaldo de Vila Nova Ouro, trigo, leão E prata e crina Te esperam sob o vaso menstrual Separarás primeiro a água e a mina Porque a água não é um mineral No coágulo te espera areia fina E sob areia planta sideral Que ao manto do rei verde se combina Porque a planta não é um vegetal Ao homem Cabe o ouro de buscá-lo E a sua cria Morta ou imortal Tirá-la-ás do ventre de cavalo Porque o homem Não é um animal E se o espelho de cobre te fascina Se te aparece o monstro do umbral Que à ígnea terra O atro abismo ensina E nas trevas Afunda o bem e o mal Recolhe, expurga, fende e ilumina E com a espada de fogo Talha e inclina Porque o fogo Não é o seu sinal Atelier Comecei a formá-lo pelas pernas Mas isso agitava o demais Obrigava-o a ser mais forte do que era Comecei outra vez Partindo da cabeça Uma bela cabeça Eriçada de pelo Quando cheguei ao peito Deu um grito De irreprimível alegria E voltou a agitar-se agora Perigosamente As paredes da casa Tentando devolver a força De água azul Convergiam sobre ele Parei para fumarmos Um cigarro É um corpo muito belo Com a ligação às mãos Perfeitamente assegurada Os olhos têm algo de mediterrânico Mas o cabelo é compacto Como nas raças fortes Prepara outro corpo Mais extenso e mais ágil A água verde ilumina Toda a sala Com um som agudo De campainha de prata Extingue-se lentamente O antigo anticorpo Compreendo a sua súplica O seu feroz desespero É tudo o que ainda resta Das idades sombrias Que nos viram nascer Da época Em que a força Dilacerava a força Apenas pelo gosto De dilacerar Apago a luz E estendo-me Os dois corpos gerados Dançam de roda Saem para o dia da terra Internam-se no bosque Os seus traços Azul e verde profundos São visíveis durante muito tempo Na alvura dos terraços Na montanha Nas extensões ilimitadas do campo E sempre que me volto Para o lado da luz